Olá, há mais de três décadas, uma descoberta mudou a vida de milhares de pessoas no mundo. Os cientistas identificaram o vírus da AIDS. Eu sou o Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje vai mostrar para você as histórias, os avanços nas pesquisas para o tratamento e a esperança da cura da doença. E na época a gente não se preocupava em uso de preservativo porque eu sabia que a AIDS se chamava de câncer gay e usuário de droga. Não uso droga, não sou homossexual, então não me preocupei com isso. Boa parte da população associava o vírus HIV à opção sexual e ao uso de drogas. E até quem estava na linha de frente de atendimento tinha medo de ser contaminado. Para os profissionais de saúde na época, quando a gente começou a montar serviço, quando a gente começou a se organizar, a gente tinha que dar um incentivo extra, era um adicional de insalubridade de 40% do salário para conseguir atrair gente para trabalhar com o tema. Porque todo mundo tinha um pouco de medo e a gente ainda não sabia se existia algum risco de contaminação profissional. Como Gilson não se encaixava no perfil de risco na época, ele não desconfiou que aos 21 anos já estivesse infectado. Eu fazia doação regular, de seis em seis meses, de oito em oito meses. Aí durante um período depois eu fui doar e aí o exame deu positivo. Os anteriores foram todos negativos. E aí para mim o chão se abriu. Mais de 720 mil pessoas no Brasil se sentiram dessa mesma forma quando descobriram ser soropositivas. O dado é do Ministério da Saúde e revela quantas pessoas têm o HIV hoje no país. Outro número que preocupa é a quantidade de infectados que não sabem da doença. 150 mil brasileiros. No caso do Brasil, a epidemia é concentrada em quatro populações que a gente considera populações chaves. E a principal delas nesse momento são gays jovens, portanto gays ou homens que fazem sexo com homens. É uma das populações trans, também jovens principalmente, mas transexuais, travestis. Profissionais do sexo e pessoas que usam drogas, incluindo o estudo recente de crack, que mostrou o estudo da Fiocruz do ano passado, o estudo nacional de crack, que mostrou uma associação entre o uso de crack e AIDS de 5%. O número assusta, mas antes de falarmos sobre os casos, é importante explicar a diferença entre o HIV positivo e a AIDS. Quando o indivíduo faz o teste e dá reagente, significa que ele é portador do vírus, do HIV, porém ele ainda não adquiriu a doença que é a AIDS, a síndrome da deficiência adquirida. O portador, ele tem tempo de se tratar. Agora, a pessoa já com AIDS, ela já tem vários sintomas, ou seja, ela já adquiriu as doenças oportunistas, as doenças de pulmão, né, e outras doenças que são características às pessoas com AIDS. De acordo com a ONU, enquanto o número de infecções por HIV cai no mundo, No Brasil, elas crescem. Entre 2005 e 2013, o aumento foi de 11%. Um estudo do Ministério da Saúde mostra que os novos casos estão principalmente situados nos hotspots do Brasil, ou seja, regiões de maior número de infectados, onde o vírus está mais presente. Hoje, o Rio Grande do Sul e a Amazônia representam esses locais. No norte do país, o aumento é justificado pela demora no resultado do exame que comprova a presença do HIV. O médico vai uma vez cada 15 dias de barco, aí ele chega lá, colhe um exame, aí ele tem que pegar aquele exame e levar para Manaus, aí espera o resultado daquele exame, aí com o resultado daquele, ele acha que é positivo, ele volta para colher outro exame, aí pega de novo, leva para Manaus. Então, assim, essa coisa complexa de ter que fazer em laboratório e tal, dificultava muito, o diagnóstico era muito tardio e quanto mais tarde você começa o tratamento, menor a chance da pessoa sobreviver. Por isso, o Ministério da Saúde liberou 3 milhões de reais para o estado do Amazonas investir no combate à doença. Já no Rio Grande do Sul, vários fatores colocam a região como uma das mais infectadas do país. Primeiro, o subtipo de vírus que circula no Rio Grande do Sul é diferente de outros lugares, ele é mais infectante do que os outros lugares e a gente está fazendo só um estudo de subtipo para tentar entender isso. Fábio explica que o jovem de hoje vê a doença como controlável e, dessa forma, o combate se torna ainda mais difícil. Foi uma geração que não viveu a AIDS do passado, né? É uma geração muito diferente dos jovens gays da década de 80. Naquela década, os jovens gays, por exemplo, conheciam pelo menos alguma pessoa que havia morrido de AIDS, tinham seus ídolos que tinham morrido de AIDS e eles passaram a tomar aquilo como um drama sério, né? E levar aquilo a sério e se preocupar. Eu lembro que as pessoas falavam, ah, aquele ali está no corredor da morte, porque as pessoas iam morrendo assim de monte. O que eu conheci, mais ou menos, eu contabisei pelo menos umas 20 pessoas que eu conheci mortas. Muitas eu até acompanhei no hospital, a gente teve até que trocar a fralda da pessoa, porque eu não tinha acompanhante nenhuma, a família ficava distante, discriminava. O desafio agora é justamente esse, a comunicação com esse público e a conscientização de que a doença é grave. Esse questionamento de que será que nós estamos mandando a mensagem pelo meio certo? Será que nós estamos mandando a mensagem certa? Para chegar até esse público, o Ministério da Saúde criou uma estratégia com testes orais. A gente mesmo que faz, a Regina vai me ensinar. Regina, então, qual que é o primeiro passo? Eu te dou essa haste coletora para você passar friccionando a gengiva entre os dentes, na parte de cima quatro vezes e embaixo quatro vezes. Aí você me entrega a haste, que vai ser colocada numa solução eluente, onde os anticorpos presentes nessa haste serão diluídos. Ela tem um ponto de quebra, então o material fica aqui dentro. Agora a gente espera de 10 a 25 minutos. Apareceu uma linha ali, resultado negativo. Quando é positivo, o que aparece? Na verdade, nós chamamos o resultado de reagente e não reagente. Esse resultado, ele é não reagente, porque ocorreu uma linha só no controle, indicando que o teste realmente está funcionando. O teste rápido já está nas mãos de várias ONGs pelo Brasil, que representam esse público e saem pelas ruas oferecendo a realização do teste gratuitamente. Juntos, os responsáveis recebem um vídeo com todas as instruções. Tem sido muito positivo, porque elas estão encontrando apoio junto a esse teste, que não é invasivo, porque muita gente, além de ter medo de chegar no posto de saúde e colher da punção digital, vai entrar em contato com o sangue, não quer. Esse é mais simples, é fluido oral. Eles também são tratados de forma diferente, né? E são encaminhados sem nenhum medo de começar o tratamento. E são encaminhados sem nenhum medo de começar o tratamento. E são encaminhados sem nenhum medo de começar o tratamento.